É então, a gente vai rodear só pra... Eu também não lembro não. Eu já caí aqui várias vezes com os povos aleatórios. Não lembro muito não. Olha a área aberta aqui, olha. A área aberta é aqui. Mas aí, o bicho tá com skin ainda. Aqui tá não, aqui... Ah não, aqui tá. É, tá com skin. Eu joguei lá agora no Elise e não tava. Ô, ô. Que loucura, velho. Só que eu acredito que eu na verdade... Eu na verdade prefiro os bichos... Eu prefiro os bichos sem essa skin. Eu achei mais bonita normal. Ah, não. Nossa, não sei. O Beyblade. Eu não gosto original não, velho. O Beyblade, pô. O Beyblade é muito style. Se não achando... Não, sim. Mas o normalzinho é feio. O Scrake eu acho feio. O Scrake normal não tem graça nenhuma. O bicho é todo preto assim, velho. Tipo, o Scrake é mau. Mas a primeira vez eu achei foda. Mas, nossa. Esse palhaço é muito mais da hora, velho. Agora o Spoke é muito estranho. É, mas realmente os Beyblade nessa... Nessa skin aqui é estranho. Eu não consigo nem diferenciar um do outro. Que tem uma espada do que tem duas. Porque esse é a mesma. E esse Beyblade de duas de uma espada? Ele parece que ficou mais buffado. Oh, headshot. Ele tá com esferro, tá ligado? Aí tiro leve e não pega nele. É. Não, parece que tá mais buffado. Ele já tem madura normalmente. Normalmente ele já tem, né? Eu acho que é só a aparência. É, eu sei. É só a aparência. Só que só aparece, né? Parece que buffou. Aí dá. E eu prefiro a sereia também. A sereia também. Eu prefiro ela agora do que ela antes, pô. Não é nem porque é bonita. Não é nem porque é bonita. Mas ela tem aquela touquinha roxa. Aí já é meio que um alvo pra tu acertar mais fácil na cabeça dela, tá ligado? Ou sabe que tô com esse... Essa ilusão. Essa ilusão. Aí as duas eu acho que é mó feia, velho. Não, é feia aí também. Eita, pô. Eu tô com um bagulho de dano, velho. Ah, então, isso... Exatamente, sim. Vamos arriscar. Já vou continuar. Vou botar a cura lá. Não, não. Oxe, eu já joguei bem de boa. Tem nem graça pra esse. Não, eu também. Chega, tu pegou mais dinheiro que eu dropa... Se der, dropa assim. Deixa eu só comprar alguma coisa. Como assim dropa assim, amigo? Ah, não precisa não. Eu vou comprar uma pistola que é 550. É o chumbo grosso. Tu compra a pistola, velho. Eu já vou direto pra aquela escopeta lá. De pente, tá ligado? Carrega 16 balas. É porque... Modo easy, pô. Modo easy tem que... Manerar. Tá ligado de Berserk que... Tá ligado de Berserk como é que faz o comando mais importante, né? Qual é o comando? Quadrado, quadrado. Cadê? Não é só uma vez, não? Você também. Só que não é... Claro que ele faz uma gracinha com a arma, né? Só que no Berserk, quando a arma tá suja de sangue... Ele tira, eu sei, eu sei. Ele tira. Nossa, é muito estranho fazer isso, pô. O melhor é ele fazer isso com... Com o machado grande e com a Katana. Com a Katana é massa. É, com a Katana é massa. Eita, eu fui com a câmera lenta aqui. Acho que fui ele. Foi, você mesmo. Nem vi ninguém até agora. Vou pra aquela área aberta lá, mano. O que é? Nossa, tá muito escuro, velho. É, isso não vai me escurrir, mano. Aí. A Katana eu gosto do ataque de R3, mano. Nossa, aquele rosto lá que a gente tá acompanhando, né? Que a gente vê. Nossa, ele acerta muito esse R3. Não consigo, não. É. Quando o tempo para... Nossa, ele acerta um milhão de R3 aí. Pô, mas você viu quando o tempo para lá, quando eu tava jogando também? Tipo, até que quando o tempo para, fica de boa, pô. Vi. Eita, porra, amigo. Esse cara aqui tá apelando comigo. Cuidado, né, amigo? Uau, olha a galera onda aqui atrás de mim. Uau, aí, pode dizer que eu tô com chumbo grosso. Aí, ó. Desce lendo, ó. Chumbo grosso é bom. Que isso, limpamos tudo. Ó, cara, esse ira ficar muito feia, velho, com essa cabecinha roxa, velho. Fica mesmo. Quem que inventou esse bicho, velho? Ó, amigo. Vou jogar, hein? Vamos jogar, hein? Nós parece dois pró jogando. Eita, errei dois tiros. Só fui falar que era pró. Eita, lá vem o Jusk. Ah, esse Jusk tá chato demais. Mano, algo na minha cabeça, algo na minha cabeça me falava que esse grito, esse grito da Sirian era só pra engolir sua granada. Ah, só que eu não sabia que engolir. Eu fui testar, mano, e bagulho tanca tiro, velho. Poxa, eu não sabia não. Sabia não. Ah, a galera tá gritando, velho, fica tipo com um campo de força em volta. Poxa, tá vendo não. Ela toma menos dano dos tiros. Eu também não, pô, pra mim era só pela granada. Cuidado aí que você mexer vai explodir. Ah, porra. Explodiu mesmo. Tô nem aí, pô, nem dá dano, velho. Tô nem aí. Cara, eu cuidar aqui do Tatan aqui não, mas você tá com dano. Ah, pô, mas a gente passou a primeira e a segunda tão de boa, por que que lá na lua a gente tava sofrendo esses dias? E na lua que era pra ser o mais fácil? Porque é só pular. Lá nós tão sofrendo muito, pô. Ah, a gente tá achando estranho. Mas porque agora tu tá de berserk, né? E eu tô com apoio. Mano, como essa aqui é mais pra testar? Não, eu vou fazer graça, não. Eu ia fazer graça agora. Eu ia pegar essa esmaga-osso, mas eu nem sei usar essa merda. Eu já vou pegar de combate aqui. Encher. Eu nem ia pegar a armadura. Você consegue me dropar 150? Eu só tenho 117. Aí não vai ajudar. Mal usar aí. Tem que pegar o eviscerador, então. Eu tenho que pular o restinho aí, se dá. Se você me desse mais 150, dava pra eu pegar... A Pregadeira, mas Emo Goblin. Emo Clober, na verdade. Como é o nome em português? Não tem, não é? Bora voltar pra área aberta lá. O Clober, eu acho que é tipo de clava ou algo do tipo. É. Só que quando tem um Emo é de médico, tá ligado? Então o outro lá é tipo um dardo médico. E essa é uma clava médica ou algo próximo a isso. É. Fui eu? É. Na verdade, o Emo não é de médico. O Emo é tipo de sangue, tá ligado? Sim, mas eles não traduziram. Acho que o Emo é o Clober mesmo. É. Olha a musiquinha do mapa. Da hora. Não, eu vejo o tiro. Ah, p***. Tive! Tom... Que? Os três caíram no minutinho, velho. Atravessou o tiro. Não, não. Ah, pô, é muito broken. De combate é o bicho. Só não gosto de gastar com a aranha, velho. Eu puxo o pistol, velho. Criança mesmo. Eita, a Siren aqui. Agora você vai. Siren Tunk. Eu vou matar essa merda desse robô logo. É, mas... Nossa, eu vou quando prende, velho. Bicho chato da porra. É bom quando ele tá só. Ele prende e não acontece nada. Eu não sei nem qual é mais chato, velho. Se é o robô ou se é o Husky. Rapaz, acho que é o Husky. Não sei não. Não, não dá pra... Nem dá pra diferenciar, pô. Mas tá o Husky aqui logo. Claro que o mais chato de todos é a... É a Siren, né? Ah, é. A Siren gritando que é o meu pé. Essa aí nem conta. Essa aí não precisa nem... Ela gritando que o meu pé foi danista. Tem que entrar no... No ranking. Tom, eu ia matar a Siren. Não, muito chata ela mesmo. Eita, eita. Cuidado aí que às vezes... Às vezes lota aí. É a melhor área de jogo é essa aqui. Ou do mapa. Mais vezes dá ruim. Eita, eita, eita. Deixa eu me curar aqui. Tá com uma engranadinha ali. Calma aí. Ah, não. A Siren engoliu. Eita. Correta aí, pode, correta aí, pode. Correta aí, pode não. Flash pode, eu acho. Eita, amigo. Eita, amigo. Eita, deu ruim, deu ruim. Deu ruim que eu pisei na minha. Eu vou ter que correr aqui. Rapidinho, rapidinho. Pega a munição. Relaxa, amigo. Matei todo mundo já, amigo. Cadê tu? E esse demais? Eu fui pegar a munição. Morreu tudo, pô. Nem o Flash Pound, pô. Você me assustando. O Quarto e Pound é criança. Foi o Quarto e Pound. Sem querer. O Quarto e Pound é mais fraco que... Nem sei. Tem um Scrake aí, viu, do seu lado. Só pra vocês não tomar uma... Serrada na cara aí, sem perceber. Eita, porra. Olha, foi atrás de tudo. Eu vou dar um Parry, eu vou dar um Parry. Ah, dá. Ah, porra. Quando eu parei ele atirava, foi bom. Mas também eu fiquei com... Três Serras só, no Paint. Acho que acaba com a munição. Eu perdi mais essa daí. Mano, o Vescerador é muito roubado, velho. Nossa. O que eu faço agora? Agora é a quarta, né? Agora é a quarta. Comprar uma agulha. Comprar o... Armadura, isso sim. Agora eu mudo a skill pra ataque rápido. Mano, eu tenho mania. Eu tenho mania de, tipo, já entrar na loja e apertar o L3, tá ligado? Aí já divide entre granada, armadura e munição. Ah, já recarrega, né? Se tu quiser me dropar um tiquinho, eu aceito. Eu devolvo na próxima. Sobrou, 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 carinho. Mas, em compensação, eu vou ficar só com quatro granaditas. Eu não uso mesmo. Ah, a sua você pode usar, pô. Ah, não. Do apoio de quê mesmo? Gravado. Eu acho que explode, só que demora um tempinho. Isso que é chato. Mas... A do demodidor que é bom, pô. Que é um dinamite. Dinamite, não. Eu quero muito bom mesmo. É ela e o molotov, eu acho que é melhor. É aqui que nós temos que ficar ela. Putz aqui, agora... Agora é meio... Meio bronca, né? Mas dá. Vamos ficar. Qualquer coisa você pode falar. Olha pra aqui, ó. Pra onde tem o portão. Terminando aqui. Eita. Eita, hoje eu cheguei... Nem vi. Qualquer coisa você fugiu pra cá, onde eu tava. Adorei, eu matou o bicho. Eita, porra. Se for flash power, é melhor matar logo. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu consigo explodir os caras ali. Vai, vai, vai. Explode, explode, explode. 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 Matei. Ah, é quarta, mano. É quarta, é quarta. Tá de boa. Eita, porra. Sim, município. Matei aqui, já... Matei. Pronto, matei os quatro, é quarta. Acabou. Eu tô com três aqui. Tava com três aqui também. Eita, peraí, eu quase tô ouvindo. Morreu já, morreu já, morreu. Morreu tudo. Tô querendo achar uma área pra ficar em mim. Flash que é o desespero, mano. É, flash que é... Ó, tu rápido. Isso aí é muita pena. Flash é o desespero. Mano, tá aqui a granada ali. Acho que eu vou filmar essa parte só pela granada, hein? Acertei tudo bem a granada. Eita, não viu o outro. Ó, mano, eu tô esquecendo que eu posso pegar a munição de você. Eu tô achando que eu posso pegar a granada, pô. Mas eu esqueci que eu posso pegar a granada. Pode pegar a granada também. Eita, Siren. Eita, amigo. Cuidado aí com tua vida. Tem uma invisível aqui, meu amigo. Deu tudo certo. Fica rápido, vai, vai. Cadê o headshot? Eu tô olhando pra tu. Cadê o headshot? Acabou. Morreu todo mundo. Ficou só um... Tem um Scrake aqui. Cuidado pra não acertar ele. Eu tô... Acerta, né? Ele morre também. Deu ruim. Eita, amigo. Eu tô te falando, amigo. É que ele tava do meu lado. Pensei que tava na minha frente. Já, já, matei ele. Tô tentando passar do lado dele pra ele vir pra ações de mim. Mas o bicho não vem. Já, já, a gente matei ele. Eita, saia. Cuidado, cuidado, cuidado. Coi, coi, coi. Dei esse lenha aí. Socorre, amigo. Socorre. Foi a Sai, hein, apelona aí. Mata aí esses invisíveis aí. Eita, esses invisíveis tá chato. Cuidado, amigo. Deixar a vida aí. Eu acho que eu vou levar o Scrake, velho. Socorre, socorre. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai de cima, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vinte e nove de vida. Tava no desespero. Errei os headshots. Aí ele demorou. Era só, era só sair, pô. Calou, calou. Ó, velho. Aquele mapa da lua lá que é quebrado, velho. Ela tá muito difícil. Tá, louco. Ó, se bem também que é porque eu tô de Besec, né, pô. Então pra mim é mais fácil. É, tá de Besec. Tem isso. Apelonce. Agora, agora é eviscerador e brigadeira. O peixe com o peito, eu só vou usar ela mesmo. Toma um Moni aí, pô. O resto. Nem vou ver o que eu faço. Mano, dá pra comprar. Cano duplo, mutilação, chunga, chunga. Calma, esse mapa aqui também eu não sei nada, pô. Só conheço essa praça aqui agora. Fica o melhor lugar. Se for a matriarca, nós ficamos rodelando esse poste aqui. Se for a matriarca, é, fica rodelando. Agora só que eu devo não bater aqui. Não, é bom, é bom. Também que dá pra rodelar aqui também, ó. Tipo, descer aqui. Esse aí dá, né? Ah, dá. Pronto. Pronto. Acabou, você acabou o melhor mapa. Só vem pra cá. Só que aqui já é uma rodelada maior, tá ligado? Pronto. Só uma rodelada mais curtinha é mais fácil, que nem aquela pedra lá, que ela tem menos chance de... Eu sei o King. Ah, esse aqui dá pra ficar rodelando essa rodelada maior, tá ligado? É, é uma maior. Acho que vai ser maior. Ah, qualquer coisa eu fico correndo dele e tu mata os... Os milho. Os milho que vier, né? Cadê? Tá atrás, tá atrás ali. Cadê o amigo? Mas esse aqui é um... Esse aqui é um flash. Deixa eu matar o... Quarto é pado aí, pronto. Outro quarto é pado. Foi pra avala. Eita, não era nem pra gastar essa munição. Ih, o bagulho tá bem, miss. Olha aí, aí, ali. Eita, porra. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma corredinha. Eu tenho uma corredinha, mas esse ele é por enquanto. Vou correr agora. Ó, eu já desceu um boom. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Tá em mim, tá em mim. Tô voltando. Volta pra trás, volta pra trás. Pelo tanto que ele já perdeu, vai ser isso. Cadê? Eita, vai, vai. Ele tá louco, velho. Ele tá louco. Ele tá louco. Eu acho que ele vai voltar em mim daqui a pouco. Não, voltou. Não, ó, Vili. Voltou não, tá em tu. Vai, vai, vai. Eita, esse é o pinho da casa própria. Nossa, eu não consigo chegar mais nele. Ai, 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 ai. Nossa. Foi um meio que leito. Eita, tem um atrás de mim, velho. Ah, eu vou pegar vocês por trás, velho. Não dá não, peraí. Ai, 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 ai. Não, não, não. Acho que vou ter que pegar o agro dele. Vou pegar o agro dele. Nossa, eu esqueci, velho. Esqueci do... Esqueci do ataque, velho. Esqueci do laser. Do laser. Olha a pregadeira. A pregadeira descer no escudo. Tô vendo. Ó, agora é o... Olha lá, velho. Eita. Ah, desci. Acabou. Mano, pregadeira desce muito escudo. Pregadeira... Tá vendo? Pregadeira subiu de ranking. Eu acho que ela tava B, agora vai ser A. Pregadeira é A. Eita, mano. Eu tô comparando ela com a outra lá. Pregadeira SS. Muito útil. Então, essa aqui também é muito boa, velho. Pra quebrar escudo. Aí tem outra... Oxe, eu peguei munição pra quê? Sei lá.